Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turki. Vamos testar mais uma vez algumas configurações no Oculus Rift. Dessa vez eu vou usar o Action da Mirilis pra gravar o gameplay, pra ver se ele não fica meio travado, com umas travadinhas, assim que nem eu tô sentindo às vezes durante alguns momentos da corrida. O Action da Mirilis foi o primeiro... Action o nome, tá? Não, o Action da Mirilis. Mirilis é a empresa que faz o programa. O Action foi o primeiro programa que eu comprei pra gravar os meus gameplays. Ele é muito bom, mas no final ele tava dando alguns problemas de compatibilidade, só que com o Windows 10 tudo melhorou, tudo ficou supimpa. Bom, com o OBS tava essa travadinha, eu acho que com o Action não vai ficar, porque com alguns testes que eu fiz não ficou. Dessa vez não é a Seto Corsa, dessa vez é Project Cars 2, e vamos fazer uma corrida com o BMW, que eu já nem lembro a série, em Nürburgring. São três voltinhas, rapidão, mais uma vez, é só pra fazer esse teste, só pra gente ir testando, ir sentindo as águas ali, ver como ela tá. Mas acho que vai ser legal, beleza? Então dê opiniões, vê o que vocês estão achando, se vocês estão gostando ou não, etc, etc, etc. E, bom, vambora pra corrida, beleza? Vamos lá. Então vamos lá. Vamos iniciar a paçoca aqui. Deixa eu engatar a segunda marcha. Quando começa a corrida, já em largada andando, eu nunca sei que marcha engatar. Estamos lá, espero que os frames... Uh, meu Deus! Estejam bem estáveis dessa vez. Eu sinto a cena na boca, eu não consigo coçar. Mentira, eu sinto a cena no nariz. Não vou enfiar o dedo no nariz. Tive algumas ideias pra fazer o Mixed Reality. Mas... Preciso amadurecer elas ainda e fazer algumas tentativas, mas talvez não seja tão difícil assim que nem eu pensei que fosse ser. Ó, 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 ó! Ah, ah, rodei! Vai chegar ali que eu tô ficando um pouquinho pra trás já. Ai, que coceira! Depois eu falo que o jogo é um pouco arcade e o nego reclama. Acho que dá pra fazer isso. Também não é fácil. Uh! Fica aí, Cristo! Ai, caralho! Eu não tenho tempo de frenagem. Continuo não sofrendo nenhum tipo de problema de enjoo. Muito positivo isso. Olha que Mitsubishi bonito, cara! O principal problema que eu vejo no caminho do Project Cars pra ser um simulador, eu acho que são os pneus. Eu acho que quando eu frito eles que nem um louco travando as frenagens, eu não sinto diferença na aderência que um pneu quente geralmente deveria ter. Nossa senhora! Hehehe! Mas de novo, cara, tem um pessoal que vem me atazanar a vida nos comentários dos meus vídeos do Project Cars falando que eu falo mal do jogo, que eu não sei o quê, que eu não deveria abrir a boca pra falar do jogo, enfim. Isso não faz o jogo ser ruim, cara. A evolução do Project Cars 2 pro 1 é gritante. É um jogo muito melhor. Ó, foi legal! Caramba! E assim, mesmo ele sendo um pouco simplório em alguns quesitos... Nossa, cara, como que esse povo faz essa curva aqui? Ó! Vai me passar bonito! Quase abri a porteira pra ele. Só falta estender o tapete vermelho. Vamos pra penúltima volta já. Rapidinho, só pra testar mais uma configuração aqui. Eu pensei que deve estar sofrendo porque eu estou gravando o áudio no Audacity. Estou gravando a imagem minha do O com a webcam. E gravando o jogo com o Action Mirilis. Ok, essa é a sua última volta. Espero que você possa se aproximar. Tá bom. Nenhuma performance maravilhosa, mas nem a intenção aqui. Eu não sei nem o tempo de marcha, de troca de marcha. Eu não senti nenhuma queda de performance aqui. Vamos ver. Eu só percebo depois quando eu vou ver o vídeo do Gameplay. Ai, caralho. Quase. Engraçado que eu estou perdendo meu contato com o Mitsubishi, mas aqui ele está muito rápido. Está chegando no BMW que estava na minha frente ali. Olha só, cara, como que chega esse polvo neném. Caramba. Olha, passou o BMW. Isso aqui eu faço muito mal. No quesito jogabilidade, o que o óculos ajuda muito é isso aqui. Eu sei exatamente onde está a minha roda, onde eu vou colocar na zebra. É isso aí, senhores. Última curva. Três voltinhas em Nürburgring, mais uma tentativa aqui de me adaptar ao óculos. Vamos ver como que fica na edição. Espero que tenha captado minha voz direito. Bom, é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo, então. Falou. Tchau, tchau.